O que é isso? Ata o olho, ata o olho! Ata o olho, ata o olho! O que é assim? Ae! Ae, ae! Ae, ta! Ae! Ae, ae! Ae, ae! Boticário, grande! Bolaço! O que é isso? Mano, segue o jogo e... Segue! Ô, Márcio, como é? Ae! 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 Aau, Mauan, duel, Mauan! Duel, Mauan! O cara vai entrar lá sozinho Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá.